Tem o prazer de receber nessa oportunidade aqui o Lucas Ferraz e a Catrini que vão estrear aqui no próxima semana segunda-feira na nossa programação às dezessete horas e quarenta e cinco minutos finalzinho da tarde, final do dia e um resumão de tudo que vai tá acontecendo aí. Prazer Lucas, é um prazer ser bem-vindo. Ô pastor, é um prazer tá aqui junto com o senhor, afinal morei aqui em Imperatriz durante alguns anos e agora estando na mesma casa com o senhor eu me sinto honrado e hoje eu venho aqui ao lado da minha esposa convidar o Imperatrizense, convidar a região Tocantina pra nos assistir, né? O programa já começa segunda-feira dia vinte e sete às cinco e quarenta e cinco da tarde. É pra pegar aquele público que está saindo do trabalho, chegando em casa, que não teve tempo de acompanhar as notícias durante o dia. Vai até que horas o programa? Até às dezenove vinte, dezenove vinte e cinco. Bom! Depende muito do chequezão aí, viu? Tá certo, mas que coisa boa. Catrinha vai estar participando, Catrinha? Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom. Em alguns momentos sim, farei uma participação especial, falarei de famosos, os babados dos momentos. Ah, tá ok, tá certo. Mas já digo, criem expectativas, porque elas não viram lhes decepcionar, viu? Que coisa boa. O senhor tá vendo só, pastor, tudo em casa, né? Tudo em casa, tá? E conta pra gente, dentro dessa programação, o que que, ela falou expectativa, o que que as pessoas podem estar esperando, né? Haverá oportunidade pra interatividade com com quem assiste? Ah, toda, hein, pastor? Eu já quero adiantar as pessoas que estão nos acompanhando agora, as pessoas que estão em casa, que nós traremos as notícias no tempo real. Nós estaremos com equipes ao vivo, inclusive no interior do estado, nos chamando, nós teremos o WhatsApp interativo, aonde o telespectador pode ser o repórter, pode estar participando. Trarei também prêmios, brincadeiras no programa, interação do público, mas também trarei essa comunicação, né? Falando a língua do povo, trazendo pras pessoas de Imperatriz e região, tudo que aconteceu. Eu não tenho problema nenhum em trazer a notícia do jeito que ela acontece, nem eu, nem minha esposa, temos absolutamente nada a deixar embaixo do tapete ou a esconder, estamos aqui de cabeça erguida, escolhemos Imperatriz do Maranhão para nos estabelecer, para manter a nossa família e com certeza nós vamos trabalhar muito para a honra e glória do nome de Deus. É um recomeço, né? Aqui em Imperatriz? É um recomeço, né, pastor? Eu saí daqui muito jovem, não tive muito tempo, cheguei aos 13 anos aqui em Imperatriz do Maranhão, trabalhei na Rádio Nativa, posso até falar o nome, não tem problema. Trabalhei muitos anos, a quem eu sou grato? Ao Raimundo Cabeludo, ao Vagitônio Brandão, a Dona Michela, a Dona Micheline, ao Pedro, aquela família que me abraçou, né, durante muito tempo. Depois trabalhei também na Mirante FM, agradeço ao senhor Alan Neto, agradeço ao Gil também, que na época nos conhecemos lá, tivemos esse trajeto, conheci o Sheik desde aquela época, o Sheik sempre um cara muito bem relacionado na TV, um cara muito bem relacionado com o público e depois eu ganhei em outros ares, né, pastor? Fui embora, trabalhei no Paraná, trabalhei no Goiás, trabalhei em Belém, trabalhei no Mato Grosso, trabalhei no Mato Grosso do Sul, fui repórter de rede da Rede Record, tive a chance de trabalhar diretamente com o saudoso Marcelo Rezende, corta pra mim como repórter, ali o Marcelo Rezende me deu uma chance como apresentador do Balanço Geral em Belém, também estive ali, mas todos os dias eu aprendo, todos os dias eu entro na casa das pessoas com muito respeito, com humildade e nem sempre, pastor, é possível agradar a todas as pessoas, até Cristo, que morreu em uma cruz por milhões, só andou com doze, não agradou a todos, imagina eu que sou um simples comedor de arroz, feijão e piqui, né? E vamos embora, né? Segunda-feira. Vamos embora, segunda-feira, dia 27, às cinco e quarenta e cinco da tarde eu voltar por aqui e cê vai ter que me ajudar, viu? Com certeza, estamos esperando vocês. Maravilha, bom, então sejam bem-vindos, viu, e parabéns aí pela iniciativa, a também a direção da casa e essa oportunidade não só pra pra vocês, mas oportunidade pra quem tá em casa de ficar muito bem informado aqui na sua TV Meio Norte, é o Rota. É o Rota Meio Norte. Maravilha. E aquilo que eu digo, hein, posso fazer uma firulazinha, pastor? Claro. Olhando pra essa câmera, Rota Meio Norte, sem medo de falar a verdade, porque eu não tô aqui pra passar manteiga no bigode do gato. Maravilha. Muito bem, segunda-feira às quinze pra seis, hein, na tarde, finalzinho do dia e quase um comecinho ali da noite, você começa aí a noite aí com Lucas Ferraz e a Catrini, certinho? E que Deus abençoe vocês. Amém.